Eu quero saber também do estilo da sua igreja, se era uma igreja que, tipo, limitava, não pode questionar, ou se era uma igreja mais do diálogo, assim como você é. E os professores, você comentou que eles, todos eles não acreditavam, mas eram pastores. Eles eram, tipo, sei lá, eles estavam enganando as pessoas, é isso? Porque... Todos não, em sua maioria. Aham. É. Difícil dizer isso. É que eu coloquei de um jeito meio escuro. Não, 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 não é do jeito que as pessoas vão pensar. Normal quem está em casa. Eu posso te responder isso de uma outra forma. Deus usou uma jumentinha quando o profeta não conseguiu entender a voz de Deus. Então, essas pessoas, sejam esses líderes, por mais errado que eles estejam, Deus faz as coisas por amor às pessoas que estão. Esse líder, ele vai ser responsabilizado por Deus. Ou Deus vai mover o coração dele. Não é responsabilidade nossa. Mas, às vezes, muitas pessoas, e ele via isso. Olha, eu não acredito. E aqui, dentro da universidade, eu posso dizer. Mas, lá na frente do povo, eu faço com que eles acreditam. Porque eu sei que isso é uma coisa boa. E dentro da rede que, particularmente, eu estava, não eram pessoas que extorquiam pessoas. Existem denominações, hoje em dia, que são as primeiras, que os pastores não são ricos. Muitos passam dificuldade. Ganham salários básicos. E têm um conhecimento de faculdade. Essas igrejas, elas prestam relatórios mensais do que entra e do que sai. São muito transparentes. Então, quando eu pego uma igreja totalmente transparente, totalmente envolvida com a comunidade, em fazer o bem, e aquele líder se esmera, dedica tempo, aconselha, por ele saber de psicologia, porque a gente estuda psicologia na faculdade, e ajuda as outras pessoas, ele pode ir para casa e falar, poxa, eu queria que isso fizesse para mim. Mas que bom o que está fazendo para alguém. Eu vou tentar sempre levar para esse lado. Entendi. E espero em Deus que eles, um dia, consigam enxergar aquilo que eles falam. É como se você tivesse uma profissão, tipo, vamos supor, mal comparando, se você é advogado, mas não acredita no sistema judiciário, é isso? Mas você não vai deixar de advogar. Que é o que mais acontece. Que é o que mais acontece. Entendi. É mais por aí, assim, você acredita. Entendi. Mas é muito engraçado, assim, porque, como artista, você nunca vai encontrar um tocador de gaita que o cara... Pô, por que você virou um tocador de gaita? Porque meu pai me pressionou. Eu queria ser administrador de empresa, mas, nossa, o cara me encheu o saco. Então, eu acho que pastor é meio dom, assim, meio... Tipo, ninguém te obriga a ser pastor. Você meio que vai porque é uma vocação. Exato. Então, é engraçado o cara ser ateu e ser pastor, né? Eu nunca tinha ouvido falar nisso, assim. Mas ele não começou ateu. É, claro. É porque você entra no meio de um... Por isso que eu falei que no meio da faculdade foi o único momento que eu quase perdi a fé. Porque você entra dentro do sistema com uma força absurda. E lá dentro do sistema, o alto escalão é podre, nojento, que o lixo é cristalino e límpido perto disso. O podre, minha opinião, que já estive dentro do sistema da política, dentro do sistema secular de artistas, de TV normal e dentro do sistema religioso. O religioso é pior. É mais nojento. Mas você acha que é pela hipocrisia ou porque realmente o que acontece é mais pesado? Eu acho que é mais pesado. E pior com o agravo porque eles fazem isso dizendo estar em nome de Deus. Lá fora, o político, ele faz isso em nome dele, em nome da família dele, em nome do dinheiro. Os artistas fazem em nome da fama. Lá, não. Essas pessoas fazem tudo e ainda dizem, não. Estou defendendo o que é bom e puro e correto. Porque estou em nome de Deus. Então, ninguém pode jogar a culpa em cima deles. Porque se você jogar a culpa em cima deles, você está jogando a culpa em Deus. É muito sorrateiro. Covarde, né? É, e é mais fácil você justificar qualquer coisa, né? Se você tem essa ligação com Deus, né? Mas eu fico pensando assim, a mensagem é importante. A mensagem que eles transmitem é importante mesmo não acreditando. E aí, eu acho que a gente depois vai entrar mais fundo nisso, mas as escrituras, elas sempre foram convenções sociais para o melhor funcionamento da sociedade. Então, de certa forma, ele também, apesar de ele estar passando uma mensagem, sei lá, principal da Bíblia, sei lá, amar ao próximo, que é a mensagem de Jesus, que eu acho que é o centro de tudo, ele também está estabelecendo certos dogmas e regras que já não se aplicam mais. E se ele não acredita e ele entende que a sociedade mudou e ele continuou aplicando esses dogmas, acaba sendo meio confuso, assim. Fica, fica. E aí, a maioria não quer mais evoluir, digamos assim. A maioria já está lá, já está estabelecido. Remar junto com a maré é mais fácil. Ser uma voz contrária é ser uma voz solitária e ser uma voz inimiga. Então, você dizer coisas dentro do sistema que a maioria não diz, você não vai ser só cancelado. Você vai perder tudo. Você vai ser expulso. E aí, você imagina, a maioria deles, assim como eu, dedicou a vida, a juventude, tudo em cima disso. Tudo bem, eu tive inúmeros outros trabalhos, mas toda a minha escolaridade, mestrado, pós, faculdade, foi tudo em cima da teologia. Então, chega um momento que você fala, vou fazer o quê? Por que eu não fiz medicina? Por que eu não fiz odonto? Então, chega um momento, e aí, essas pessoas se veem com família, com filhos, e aí elas falam, olha, eu sei que se você se divorciar, você não vai se mandar para o inferno. É porque tem igreja que prega, que tem até o vale dos divorciados no inferno. Nossa, é um grande Tinder, imagina. E eu fico imaginando assim, porque a maioria das pessoas que tem noção de inferno, não é o inferno da Bíblia, velho. É o inferno de Dante. Um cara que escreveu uma literatura anteontem à tarde. Exato. Porque, pensando no tempo da Bíblia, ele escreveu ontem. É, claro. Não foi nem anteontem, foi ontem à tarde. Só que o livro dele foi lido e divulgado com uma versão absurda, principalmente na era medieval, com a igreja católica, porque ela precisava dos sete pecados capitais, das sete virtudes, e Dante tinha os sete andares do inferno. Então, assim, divulgou como aquilo sendo um livro canônico. E não é. Aí eu fui ler a Divina Comédia de Dante, esses dias, e eu falei, mano, olha aqui, não tá na Bíblia. Foi ele que escreveu. E ele só tava triste, porque ele queria uma garota e ele não podia ter. 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 Tchau, tchau.